Fita na vinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela não se dá aninha cabeça, tá começando a lepir Fita na vinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela não se dá aninha cabeça, tá começando a lepir É só na vinha de linda, ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita, ela tá de marquinha de fita É só na vinha de linda, ela tá de marquinha de fita, ela tá de marquinha de fita É só na vinha de linda, ela tá de marquinha de fita Pode ser. Ai, aiúdame, se me caíram os... Ai, se me caíram os livros, quem me vai ajudar? Te disse algo? Sim, não, vim tomar um pouco de refresco, Lavelace, o Lavelace, o Lavelace está um pouco abrido. Vim escutar Marista IMG. São meus vibes. E eu irei entrar. Genial, está cerrado, agora tenho que guiar com o trabalho de los fanatos. Vim, ele nações! Mas assim... supposed to stop, misaltadina por Dataum, Pissלה! Tá certo! Por isso, você tem uma mistura nesse senhor, nós está recebendo seu poder. Parabéns oficotis! FATALITY Então vem cá mamar, que eu sei que tu é galinha Então vem cá mamar, vem cá mamar, vem cá mamar JJCK, é o brabo da putaria E aí eu, a melhor A melhor Vamos, vem cá Vamos, vem cá What the hell O que é isso? Oh, shit! TK, é o bravo da putaria E aí 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 E aí